O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 2 de setembro. Aumento do nível do mar pode afetar duas cidades fluminenses segundo a ONU. Exposição Luzes da Coreia chega a casa G20 em Ipanema. Reformado, Grand Cine Bardot, em Búzios, volta às atividades com uma série de oficinas. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! O Palácio Tiradentes experimentou pela primeira vez uma visita guiada diferente. Mais de 60 pessoas participaram juntas desse passeio que uniu história e conhecimento. Eu acompanhei a visita. Na escadaria do Palácio Tiradentes, eles já estavam reunidos e ali mesmo ouviram informações sobre um período que pouca gente conhece. O historiador Milton Teixeira revelou, para surpresa de muitos, que aqui vários presidentes já tomaram posse quando o Rio de Janeiro era a capital federal. A fachada do Palácio Tiradentes, em estilo eclético, mereceu também alguns minutos das explicações do historiador nessa aula ao ar livre, bem no centro da cidade. Inaugurada 6 de maio de 1926. Ao entrarem no Palácio, olhares atentos para a riqueza de detalhes nos lustres, nas esculturas e peças que compõem essa parte do prédio histórico. Aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho, os visitantes puderam conhecer de perto o mobiliário todo preservado, inclusive as 226 cadeiras que um dia foram utilizadas por parlamentares quando aqui funcionava a Câmara Federal e, mais recentemente, a Assembleia Legislativa, que em 2021 passou a funcionar num prédio na Rua da Ajuda. As pinturas e o vitral da enorme cúpula também chamaram a atenção do grupo, que não perdeu uma só explicação do historiador. Eu adorei, porque eu nunca tinha visitado, nunca tinha tido oportunidade de visitar, apesar de ter tirado foto na frente, na escadaria, mas adorei. Um conhecimento, uma beleza, é muito bonito. Quanto guia de turismo formado em história, eu acho que aqui é um lugar riquíssimo para a gente partir para realmente um conhecimento mais prático da história do nosso Brasil e creio que vai agregar bastante. Quem não conhece, que venha conhecer. Vale muito a pena, muito lindo. A visita a quiada foi uma parceria entre a Subdiretoria de Cultura da Alerje e a Band News FM, que transmitiu parte das explicações de Milton Teixeira ao vivo dentro do plenário. No final de tudo, mais surpresas, quando os visitantes entraram no Salão Nobre, uma joia dentro do Palácio Tiradentes. Ninguém perdeu a chance de registrar em fotos para levar de lembrança um momento que vai ficar na memória de todos eles. Nunca imaginei que, sabe, moradora do Rio, nascida aqui, e que nós tínhamos essa joia, não é? Foi muito gratificante estar aqui. O prédio quase centenário não surpreende apenas aqueles que nunca tinham feito um passeio aqui, mas até mesmo o condutor dessa visita guiada especial, que conhece toda a história do Palácio Tiradentes, de cor e salteado. A imponência desse palácio é de tal magnitude que nos amua um pouco. A gente olha assim de fora, xixi, será que pode entrar? Será que não pode entrar? E esse passeio tem esse valor de mostrar que pode entrar, sim. A partir das 10 horas da manhã, é um local aberto ao povo, aos turistas, aos interessados, aos amantes da história do Rio de Janeiro, da história do Brasil, e que é mais um espaço cultural no entorno da Praça 15 de novembro, compondo um conjunto magnífico. Esse palácio é um dos orgulhos da cidade do Rio de Janeiro, é a nossa versão do Capitólio, uma versão do Capitólio, e deveria ser mais conhecido por todos. Eu espero que esse passeio e essa visita, tão bem acolhida pelos funcionários do Palácio, estimule outras vindas aqui, quer de escolas, quer de grupos turísticos, quer interessados, amantes do Rio de Janeiro, amantes da arte, e outros mais que queiram sentir essa atmosfera palaciana, que é nossa também. Acho que tem que ter mais visitas como essa para dar oportunidade a todo mundo participar. É, vale a pena conhecer o Palácio Tiradentes. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas reúne diferentes dados que mostram riscos do aumento do nível dos oceanos, anos. Reproduzindo uma estimativa da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, com dados de 2020, o documento cita duas localidades no Rio de Janeiro. O distrito de Atafona, em São João da Barra, e a cidade do Rio de Janeiro. Nelas, a estimativa é que o nível do mar pode subir de 12 a 21 centímetros até 2050. As previsões foram feitas com base em um cenário de aquecimento global de 3 graus centígrados até o final do século. A tafona sofre com o avanço do mar desde a década de 70, e vários quarteirões, ruas e casas já foram engolidos pelas águas. Vista por mais de 100 mil pessoas no Museu de Arte Contemporânea, em Niterói, recorde de visitação desde a inauguração do espaço, em 1996, a exposição Luzes da Coreia chega amanhã à Casa G20, que funciona na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. A mostra reúne 700 lanternas coloridas e trajes feitos de seda fabricada na cidade de Jinju. Organizada pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, a exposição tem curadoria da jornalista Ana Cláudia Guimarães e vai até o dia 20 de setembro, sempre de terça a domingo, de uma da tarde às sete da noite. A entrada é gratuita. O gran cine Bardô, em Búzios, foi reaberto. O único cinema da cidade há 30 anos passou por reformas. A sala de exibição conta com um novo projetor e terá um perfil mais abrangente, podendo receber oficinas de teatro, literatura e workshops. Metade das vagas são destinadas a alunos da rede pública. Às quintas-feiras vai funcionar o Cine Clube, com exibição do acervo de mais de 6 mil títulos. De sexta a domingo, fica em cartaz os filmes chamados de comerciais. Haverá a estreia de Meu Filho, Nosso Mundo, Estômago 2 e ainda temos o amanhã. E a FLUP, festa literária das periferias, foi criada há 12 anos e ganhou importantes condecorações nacionais, como o Prêmio Jabuti. No ano passado, a Leste declarou a FLUP como patrimônio cultural e material. Mas você já conhece a feira? Eu vou chamar o repórter Rui Guilherme, que está com um dos fundadores e diretor-geral da FLUP. Bom dia, Rui. Bom dia, Vicente. Bom dia aos telespectadores da TV Alerja. Exatamente, o Júlio Ludemir, que é um dos fundadores e é o diretor da FLUP. Júlio, bom dia. E o que motivou a criação da FLUP? A FLUP surgiu porque ela é necessária. E ela será necessária até que as pessoas parem de olhar para os espaços periféricos, pobres e favelados do Rio e do Brasil, como um lugar possível de ir. Houve uma vez uma pessoa que me disse, quando eu organizei uma edição na Babilônia, ela disse que é muito longe. Não, não é muito longe, é na esquina, é no Leme, num bairro da zona sul do Rio de Janeiro. E ela disse que era longe porque longe estava no imaginário dela. Longe, por exemplo, é a Bienal, que é lá em Jacarepaguá, e depende de onde você esteja. Longe é a FLIP, que é em Paraty. Longe é a cidade do rock, entende? E, no entanto, as pessoas viajam por conta de que entendem que aquilo é possível e necessário para o imaginário delas. Enquanto as favelas do Rio de Janeiro e do Brasil estiverem no imaginário das pessoas como algo longe, isso significa que um festival com as características da FLIP, ela é absolutamente necessária. Com certeza. Agora, esse ano, o Circo Voador, por que, o que motivou a escolha do Circo Voador? A FLIP, ela se desloca pelo espaço da cidade. A gente já fez Babilônia, Cidade de Deus, Mangueira, etc. e tal. Esse ano, a gente está indo para o Circo Voador porque a gente quer ficar na esquina do G20. O G20 vai ser um palco no qual serão tomadas as decisões sobre o futuro próximo da humanidade. Nós estamos trazendo as vozes periféricas do mundo inteiro, vozes de uma periferia transatlântica, para que as pessoas que têm a caneta na mão, ao tomarem as suas grandes decisões, ao assinarem os principais documentos que vão gerenciar a vida num futuro próximo da humanidade, ouçam as vozes das periferias nacionais e transatlânticas. Gostaria que você também comentasse a contribuição da FLIP para o mercado audiovisual. Porque antes que ela se realize, a gente tem sempre encontros e tudo mais. Qual é a contribuição que a FLIP pode dar para o mercado audiovisual? A FLIP tem uma parceria com a Globo, que agora, nesse momento, está caminhando para a oitava edição. E a gente já formou mais de 200 roteiristas. A gente, eu creio que a gente contribuiu no sentido de dizer que existe uma geração de roteiristas, negros e indígenas, que apenas precisavam de portas abertas. Nesse momento, existe não apenas uma dramaturgia que traz questões negras. Um pouco antes, durante, inclusive, esse laboratório, na segunda edição, houve a clássica e trágica novela da Globo ambientada na Bahia, que não tinha nenhum negro. Entende? Então, acho que a gente está nesse cenário que modificou o imaginário audiovisual brasileiro. E, acima de tudo, a gente tem revelado uma série muito expressiva de roteiristas negros e indígenas. E qual é, por exemplo, o papel, qual foi o papel da FLIP na descoberta da primeira geração de escritores oriundos das favelas aqui do Rio de Janeiro? Esses escritores, eles estão aí, eu lembro agora do primeiro ano da FLIP 2012. E no primeiro processo formativo nosso, a gente estava num encontro com a Ana Maria Machado, que naquela época era presidente da Academia Brasileira de Letras. Ela e nós ficamos absolutamente impactados porque naquele encontro, lá no Morro dos Prazeres, havia cerca de 200 escritores que atenderam ao nosso chamado de produzir um livro, de oferecer um processo de formação para esses autores da periferia. E aí vinha uma e dizia, eu sou Monique Nix, eu sou do Manguinhos. Aí a outra dizia, eu sou Ana Paula Lisboa e sou da Maré, eu sou o Giovanni Martins e sou da Rocinha. Essas pessoas existiam e, acima de tudo, o que essas pessoas queriam saber era qual é o caminho, onde está a porta, mais do que formação. O que a gente teve sensibilidade para fazer foi reconhecer a existência dessas pessoas e tentar trabalhar no caminho da porta. Como é que se publica livros? Como é que essas pessoas vão ter o mesmo acesso que a classe média do Rio de Janeiro, da Zona Sul, tem? Tá certo. Júlio, muito obrigado pela tua presença e parabéns pela iniciativa, você e os seus colegas, seus companheiros. Eu que agradeço pela atenção, estou sempre à disposição de vocês. Tá certo. Aí então, Vicente, a história da Flup aqui na TV Alerje. Agora é contigo aí da redação. Obrigado, Rui. É sempre importante esse tipo de trabalho, né? Para divulgar os talentos que tem dentro das favelas. Muito obrigado, agradece aí o nosso entrevistado. E o Instituto Estadual do Ambiente devolveu ao mar, neste fim de semana, pinguins que encalharam na costa do norte do estado nos meses de junho e agosto desse ano. 19 pinguins de Magalhães foram devolvidos ao mar, a 84 quilômetros da costa da cidade do Rio. Os animais estavam sob os cuidados de veterinários do INEA. De acordo com eles, as aves marinhas deverão continuar o processo migratório em direção ao sul da Patagônia chilena. Muitos deles chegaram debilitados. A presença desses animais no nosso litoral é bem comum nessa época do ano. Muito legal o trabalho. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aqui na tela Mangaratiba, que está nublado, 24 graus nesse momento. Porto Real está com sol, 23 graus. São Francisco de Itabapuana também com sol, 25 graus. E São Fidelis também com sol, 25 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do pão de açúcar. O dia amanheceu com sol, com algumas nuvens no céu, aquela neva que você está acostumado a ir pelas manhãs do inverno. Nesse momento faz 22 graus. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. O Bom Dia Alerje termina aqui.